No dia 16, hoje, nós vamos ter a votação da ampliação da abrangência do ISS. Na quinta-feira, votação do PLS 405, segunda etapa da repatriação, e também a votação do PLS 195, 2015, que amplia o prazo máximo de contrato entre empresas. No dia 22, nós vamos ter a sessão de debate temático sobre a PEC do gasto público, a partir de 11 horas. Em seguida, nós vamos ter a votação em segundo turno da reforma partidária, a PEC 36. No dia 23, nós vamos ter uma sessão de debate temático sobre o projeto de abuso de autoridade, que contará com as honrosas presenças do ministro Gilmar Mendes, do Procurador-Geral da República e do presidente da Ordem de Advogados do Brasil. Em seguida, nós vamos ter a votação da audiência de custódia. Há ainda uma conversação com o Supremo Tribunal Federal no sentido de aproximarmos pontos dessa audiência de custódia. Nós designamos a senadora Simone Tebet como relatora para encaminhar junto a presidente do Supremo Tribunal Federal, se possível, um texto comum na urgência que essa matéria requer. No dia 24, nós vamos ter a votação do PLS 406 da desburocratização do Código Tributário Nacional. Nós designamos uma comissão de jurista de altíssimo nível, que é presidida pelo ministro do STJ, Mauro Campibel, que apresentou uma proposta de emenda à Constituição, de combate à burocratização e apresentou um projeto de lei complementar. E esta semana, a comissão ficou de nos entregar sugestões de propostas para normas, para decretos, para portarias, objetivando exatamente diminuir a burocracia no Brasil. Isso é fator de estabilização da economia e de retomada do crescimento. Nós vamos ter, no dia 29, a votação em primeiro turno da PEC 55, do gasto público, e a votação também do PLS 204, que é a securitização das dívidas da União e dos Estados. Essa proposta está sendo defendida pelos governadores e é uma maneira de colaborar com o equilíbrio federativo, sem que nós tenhamos necessariamente que recorrer à União. Os governadores têm defendido e eu tenho apoiado, como presidente do Congresso Nacional, essa proposta de securitização das dívidas. No dia 30, nós vamos votar em primeiro turno a PEC 113A, da reforma política, e que trata da reeleição. Vocês lembram, durante a semana passada toda, nós nos comprometemos em pautar essa matéria. E hoje nós apautamos com a participação, pelo menos para o procedimento, dos líderes partidários. No dia 1º vai ter, como anunciado, a primeira sessão de debate temático sobre o projeto de abuso de autoridade. A segunda sessão, melhor dizendo, dia 1º, que contará com a presença do juiz Sérgio Moro, de um representante do Ministério Público e de um representante da Ordem e dos Advogados do Brasil. No dia 6, e a partir dessa sessão temática, nós poderemos votar. Hoje eu tive a satisfação de designar o senador Roberto Requião para ser o relator dessa matéria, que é muito importante. Ela tem a ver com o equilíbrio entre os poderes, com a separação dos poderes, com pesos e contrapesos que existem na democracia. No dia 6, nós vamos ter a continuação da votação do projeto de reforma da lei de licitações. Também é muito importante, como vocês sabem, nós designamos uma comissão que propôs uma mudança na lei de licitações, com o objetivo da transparência e de dar celeridade a eles, e de dar celeridade a esses processos que diretamente têm a ver com o investimento público e privado no Brasil. Nós vamos ter a votação do PLS 218 no dia 6 do 12. A segunda sessão temática sobre o projeto de abuso de autoridade, repito, acontecerá no dia 1º do 12. E a votação já está marcada para o dia 6 do 12. Votação em plenário do abuso de autoridade, do PLS 280, melhor dizendo. No dia 7, nós vamos ter a votação do projeto de regulamentação dos jogos e votação em primeiro turno da PEC da desburocratização. No dia 8, nós vamos ter a continuação das votações do dia anterior e votação em segundo turno da PEC 62, de desvinculação de subsídios de ministros do Supremo Tribunal Federal. No dia 13 do 12, nós vamos ter a votação em segundo turno da PEC do gasto público. A votação em segundo turno da PEC 113-A, que trata da reforma política, do fim da reeleição. E a votação em segundo turno da PEC 57, que trata da desburocratização. No dia 14 do 12, nós vamos ter sessão do Congresso Nacional para votar, para a votação da LOA no Congresso Nacional. Se for aprovada em dois turnos a PEC do gasto, nós vamos promulgá-la no dia 15, quando haverá uma sessão solene do Congresso Nacional, para a promulgação desta PEC e de outras PECs que, porventura, tenham sido aprovadas no segundo turno. Eu considero um avanço, um acordo de procedimento em função dessa pauta, para que nós possamos terminar o ano legislativo da mesma forma que começamos, votando as matérias que significam interesse nacional.